Na Band News FM, eleições dois mil e vinte. Nove horas quarenta e dois minutos, a rádio Band News FM continua com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O convidado de hoje é o atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, que busca a reeleição. Bom dia, prefeito. Mais uma vez, mais um prazer ter o senhor aqui na Band News FM, no Band News São Paulo. Antes de começar, só lembrar os nossos ouvintes que a Sheila Magalhães não está conosco, está com uma laringite, fez o teste para a Covid, deu negativo. Eu e a Ellen Brown vamos tocar por aqui o barquinho. Prefeito, confirmando antes de todas as perguntas, né? Chapa formada, né? Vice escolhido já para o pleito agora de novembro, né? Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ellen. Bom dia para você, ouvinte da Band News. Prazer em falar com vocês. Chapa definida, vereador Ricardo Nunes, do MDB, será o nosso candidato a vice-prefeito, representando essa grande coligação de dez partidos que formamos em torno da nossa candidatura. Acho importante a gente possa apresentar à população. Esses dois nomes eu não quis esperar até o prazo do dia 16. Já no sábado apresentamos o nome do candidato a vice-prefeito. Estou muito feliz. O pessoal conhece muito da cidade de São Paulo, porque foi relator do orçamento na Câmara Municipal. Então sabe muito bem todos os desafios que nós temos de gestão aqui na prefeitura. Um empreendedor, uma pessoa que veio de baixo, que vive das suas empresas, que saiu do nada. E mostra um pouco esse DNA empreendedor que nós temos na cidade de São Paulo. Uma cidade cheia de migrantes e imigrantes, pessoas que pra cá vieram do mundo inteiro, do Brasil todo, pra poder empreender, pra poder trabalhar. Então eu fico muito feliz com essa escolha. Estou muito animado aí pra quando começar, dia 26 de setembro, a gente puder sair na rua pra poder pedir voto. Pra aí, a partir dos debates, deve-se iniciar aí dia 1º na Bandeirantes. É, seguindo a tradição, né? Prefeito, essa é uma eleição que, assim como a eleição que tivemos mais recente de presidente, uma eleição polarizada, mas eu até brinquei aqui com outros candidatos que nos concederam entrevista, dizendo que é polarizada, mas em cada polo há uma ramificação ali, né? São muitas candidaturas de esquerda, muitas candidaturas de direita. Como é que o senhor vê esse pleito pra novembro agora? Uma eleição que vai ser um pouco diferente, né? Em meio à pandemia, o senhor falou aí sair na rua pra pedir voto. Sair na rua como, hein, prefeito? Virtualmente, né? O que nós temos pra hoje é um novo sair na rua, é um novo tipo de fazer campanha. Não vai ter como juntar 500, 600 pessoas pra poder falar, vai ser muito mais difícil pra poder distribuir material. Nós vamos ter que se reinventar pra poder fazer campanha. E, em relação à polarização, eu acho que ela vale muito mais como uma leitura do que acontece com a eleição, como uma análise política. O eleitor tá muito mais preocupado com remédio no posto de saúde, tá preocupado com a vaga em creche, tá preocupado se a pessoa conhece todos os cantos da cidade de São Paulo, sabe quais são os desafios, quais soluções vão ser apresentadas pros próximos quatro anos. O eleitor tá muito mais preocupado com questões locais quando vai decidir o seu voto. Ele quer saber se vai melhorar o atendimento do posto de saúde, ele quer saber se vai ter professor pro filho dele na rede municipal. Ele não tá muito mais voltado a questões nacionais. Mas é claro que se faz leituras a partir do resultado, né, esquerda, direita, centro. Mas acho que isso é muito mais uma reflexão que se faz no pós-eleição do que influenciar a cabeça do eleitor na hora de votar. Prefeito, é lembrar um aqui falando. O senhor falou que o cenário das eleições municipais, o eleitor tá muito mais focado no que acontece na sua cidade, perto dele, mas que ele acaba sendo um cenário que as pessoas miram depois pro pleito nacional. E nesse sentido eu queria te perguntar o seguinte, quando o senhor começou a pensar a sua reeleição, tava lá lhe ajudando, colaborando, Geraldo Alckmin, que foi governador do estado. Você tem aí com você alguns tucanos históricos, mas dois deles, Geraldo Alckmin e José Serra, implicados em algumas confusões com a justiça. O senhor tem medo de que isso possa respingar na sua candidatura? Bom, primeiro deixar claro que eles não foram condenados. Estão respondendo ao processo e, portanto, vão ter todas as condições de provar a sua inocência durante esse processo. Segundo, o candidato sou eu. O candidato não é o Geraldo Alckmin nem o José Serra. A população vai olhar o meu histórico, a minha vida, os meus processos, quem são as pessoas que estão ao meu lado, o que eu fiz na Prefeitura de São Paulo, o que eu pretendo fazer ao longo dos próximos quatro anos. Então, acho que não vai ter nenhum tipo de reflexo, nenhum problema, qualquer ação que responda o Geraldo Alckmin, José Serra ou qualquer pessoa que eu conheça. Prefeito, bom, vou seguir a mesma linha que a gente adotou com outros pré-candidatos, mas é muito difícil dissociar, né? O senhor é o prefeito, é o atual prefeito, candidato à reeleição, mas eu queria falar um pouco de orçamento porque esse é um assunto que não foi unanimidade entre os candidatos. Tem muito candidato prometendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, e tem dinheiro, a Prefeitura não gasta o dinheiro que tem, tem não sei quantos milhões em caixa, e outros candidatos que falam assim, olha, eu não posso prometer isso porque eu não sei quanto que eu vou ter nos cofres para poder gastar, eu não posso fazer uma promessa se eu não sei como é que vai ser o orçamento. A gente sabe que a Câmara Municipal aprovou recentemente a LDO, né? As diretrizes orçamentárias, quer dizer, aquela, a gente pode dizer como uma carta de intenções, né? Do que a Prefeitura quer fazer para o ano que vem, enfim, já pergunto, né? Se o senhor tem essa previsão de sancionar a LDO, se vai ter veto, se não vai ter veto, mas principalmente perguntar disso, né? Do que que muda nas diretrizes em relação, por exemplo, ao plano de metas, né? A pandemia muito provavelmente deve ter mudado aí os planos do senhor para uma eventual nova gestão, né? Queria saber o que que tem de diferente nessas diretrizes, o que que muda no plano de metas e qual é a real situação do orçamento da Prefeitura para o novo prefeito, no caso, um novo antigo prefeito, caso o senhor seja reeleito? Olha, a LDO já foi sancionada com alguns vetos, mas agora, até o dia 30 de setembro, nós vamos enviar à Câmara Municipal já a proposta orçamentária para o ano que vem. A proposta orçamentária prevê um orçamento para o ano que vem de R$ 67 bilhões. É um orçamento previsto menor do que foi o previsto para esse ano de 2020, quando a gente previa chegar a um total de R$ 69 bilhões. Nós não teremos, no ano que vem, alguns benefícios, vamos dizer assim, que nós tivéssemos para poder equilibrar o caixa nesse ano, como a prorrogação do pagamento da dívida com a União, como recursos extras que foram enviados pelo governo do Estado e pelo governo federal no enfrentamento à pandemia. Então, a gente tem certeza que é possível equilibrar o caixa, não vai ter necessidade de deixar de pagar servidor, deixar de pagar fornecedor, como é a situação de vários estados e várias prefeituras, Brasil afora. E a gente ainda prevê ter um orçamento de algo em torno de R$ 4 bilhões para investimento na cidade de São Paulo. Então, o orçamento já está sendo finalizado. A expectativa nossa é que, apesar de ser um orçamento menor do que o previsto para esse ano, a gente ainda tenha algumas secretarias, em especial na área social, como a educação, saúde, assistência, cultura, pessoa com deficiência, com um orçamento pelo menos igual do que era o previsto para esse ano de 2020, com um total de R$ 69 bilhões. Então, a proposta aumentada já está saindo, já está sendo enviada e será de pleno conhecimento, vai ajudar muito no debate eleitoral que nós teremos, que vai ser as limitações impostas orçamentárias para aqueles que desejam apresentar propostas faraônicas e a população vai perceber o que é viável e o que não é viável para poder distinguir e decidir o seu voto. Prefeito, você falou aí em 4 bi que teria para investir no próximo ano. E aí, se eu não estiver errada, o senhor pode me corrigir caso esteja errada, isso é aí um pouco mais, 1 bi a mais do que é o subsídio que a prefeitura tem que dar na questão dos transportes públicos. E transporte, mobilidade, está sendo o assunto que todos os pré-candidatos aqui estão batendo na tecla. Muitas coisas que foram previstas nos novos contratos com as empresas de ônibus de São Paulo não tiveram avanço. Implantação da frota limpa, só parou em 15 ônibus elétricos lá na Zona Sul. Não tem projeto finalizado de nova tecnologia de monitoramento como previsto no edital. Apesar das mudanças pontuais, ainda as linhas precisam de maior reorganização. O bilhete único não é algo previsto no edital, mas ainda é alvo de muitas fraudes. O próprio Tribunal de Contas do município suspendeu concessão de terminal de ônibus, a prefeitura está ali vendo o que vai fazer. Eu quero saber do senhor, como é que o senhor pensa em organizar tudo isso? Tem tempo para você fazer essa organização e fazer de fato esse edital entrar em vigor na prática? Olha, enfrentando as resistências. Foi exatamente enfrentando as resistências que nós conseguimos assinar o contrato de concessão depois de 10 anos em contratos emergenciais, 10 anos em que o contrato durava apenas 6 meses e, portanto, você tinha muito mais dificuldade em cobrar os investimentos. Segundo a questão, foi enfrentando resistências que nós conseguimos baixar o subsídio de 3 bilhões de reais que nós recebemos da gestão anterior por um subsídio previsto para esse ano de 2,3 bilhões. Nós vamos voltar ao mesmo patamar esse ano, porque esse ano foi atípico. Por conta da pandemia, nós tivemos uma quantidade baixa de passageiros. Então, a gente operou aí, estamos operando agora com 55, 56% do total de passageiros. Então, nesse ano, o subsídio deve voltar ao mesmo patamar, mas nós vamos enfrentar as resistências para poder voltar no ano que vem a mesma previsão do que era previsto para esse ano de 2020. E também, os novos investimentos e as ações previstas para esse ano também foram postergadas para o ano que vem. Não tinha sentido esse ano a gente reorganizar a frota de ônibus, reorganizar as linhas de ônibus da cidade de São Paulo, porque não sabia exatamente qual seria o comportamento da pandemia. Então, várias ações previstas para esse ano, como você mesmo colocou, vão ter que ficar para o ano que vem e vai depender do prefeito ter a ação firme para que a gente possa correr atrás do tempo perdido e não deixar passar um ano. A gente tem em 2021, afinal, em 2021, tudo que deveria ter sido feito em 2020 e 2021. Pois eu vou pegar esse gancho, prefeito, porque esse foi um tema em que... Eu acho que é normal, quem está no cargo geralmente vai sofrer críticas das pessoas que estão se candidatando ao cargo. Mas o ponto do transporte público foi muito citado nas outras entrevistas. O senhor vê como um acerto ter reduzido a frota de ônibus, o senhor comentou aí de passagem, no início da pandemia, mesmo com a possibilidade de lotação, enfim. E como é que o senhor lida com as críticas em relação a isso? Porque o que a gente recebe aqui de ouvintes é exatamente esse tipo de mensagem. Ah, eu não posso ir no restaurante, mas o ônibus está lotado. Eu não posso... Meu filho não pode ir para a escola, mas eu continuo pegando lotação nos ônibus. O senhor faz alguma crítica às ações ou acha que tomou o caminho certo mesmo nessa questão do transporte público, prefeito? Nós estamos hoje com 85% da frota circulando e 55% do número de passageiros. Isso é uma diferença de 30% entre demanda e oferta. Cada ônibus extra circulando na cidade de São Paulo, ele custa algo em torno de 13 mil reais por dia. E não adianta pagar apenas o horário de pico. A hora que ele entra para circular, pelo contrato eu pago já o dia inteiro dele circulando. Então, foi exatamente esse trabalho pontual que nós estamos fazendo junto com a SP Trans, que impediu ainda mais gasto no subsídio. Se a gente estivesse operando com 100% da frota, nós estaríamos falando de mais 500 milhões de reais em subsídio nesse ano de 2020. Então, nós estamos trabalhando ali na valha entre não deixar ter muito ônibus lotado na cidade de São Paulo para que a pandemia não se expandisse e não deixar muito ônibus vazio para não ampliar o subsídio na cidade de São Paulo. Então, criticar é muito fácil, mas a gente teve que atuar e tivemos que atuar com a tranquilidade de poder gastar bem o recurso público e não deixar a pandemia explodir na cidade de São Paulo. Aliás, os números que nós temos aqui da pandemia mostram exatamente o bom trabalho que foi feito. A gente já está há 13 semanas com redução do número de mortes, redução da quantidade de pessoas infectadas. A gente não deixou ninguém sem atendimento nos hospitais municipais aqui da cidade de São Paulo. Então, ser engenheiro de obra pronta, falar, olha, em tal data, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, é muito fácil. Mas a gente resolveu não se omitir, resolveu enfrentar esse desafio. E temos os números para mostrar, inclusive comparando com qualquer outra cidade mundo afora. Bom, muitos ouvintes escrevem para a gente aqui querendo saber o seguinte. E as aulas, prefeito? O senhor já tomou uma decisão em relação a esse assunto? Tem possibilidade das escolas continuarem fechadas em 2021? Aliás, fechadas nesse ano e só voltaram em 2021? Sim. Agora, desculpa, essa semana, com o novo inquérito dos adultos que fica pronto e o novo inquérito das crianças, a gente deve tomar uma decisão junto com a vigilância sanitária sobre o retorno ou não das aulas em outubro desse ano de 2020. Nós vamos tomar a decisão de acordo com a área da saúde. Eu sou pai, eu também entendo a aflição dos pais para que as crianças possam voltar o mais rápido possível às aulas. Nós estamos falando de 2,5 milhões de alunos na rede municipal, seja ela pública, seja ela privada, aqui na cidade de São Paulo. Fora a possibilidade dessas crianças serem contaminadas, depois delas contaminarem as suas famílias, os professores. Então, nós vamos tomar essa decisão com a tranquilidade de que é possível ou não retornar, que é possível ou não preparar essas escolas. As escolas municipais já estão sendo preparadas para isso. Vou visitar uma sexta-feira lá na Vila Curuçá, extrema zona leste de São Paulo, lá na subprefeitura do Itaim Paulista. Então, as escolas municipais já estão sendo adaptadas. Mas vai ser a Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, que vai dizer se é seguro ou não o retorno às aulas aqui na cidade de São Paulo. Várias cidades do mundo afora que foram retornando, depois também tiveram que fechar mais uma vez as escolas. Não adianta importar a decisão que foi tomada numa outra cidade que não tem a realidade da cidade de São Paulo, que não tem os mesmos números da cidade de São Paulo. Então, eu peço um pouco mais de compreensão dos pais, das crianças que querem retornar, mas a gente vai autorizar esse retorno só se tiver devido à tranquilidade da Secretaria de Saúde, que é possível aprovar e de que forma é possível aprovar. A expectativa é que esta semana a gente possa tomar essa decisão e anunciar para a população. Em relação à desigualdade, prefeito, acho que ficou bastante explícito algumas diferenças por causa da pandemia, não só em relação à saúde, quando a gente pegava os números de mortos em áreas mais pobres, em áreas mais ricas e tudo, mas principalmente na educação, e esse é um ponto bastante falado aqui nas outras entrevistas, dessa desigualdade, da necessidade desse termo meio, enfim, que as pessoas não gostam muito, mas do novo normal. O que a gente pode pensar numa nova gestão do PSDB à frente da Prefeitura de São Paulo, na área da educação, mudanças que a pandemia vai obrigar de alguma forma o poder público a promover no ensino aqui na capital paulista? A gente quer ofertar para a população, para as crianças que frequentam as escolas municipais, a mesma qualidade de ensino que as crianças que frequentam as escolas privadas. E para isso estamos dotando as 1.300 salas de aula que nós temos aqui na cidade de São Paulo, desculpa, todas as salas de aula das 1.300 escolas que nós temos aqui, como salas de aula informatizadas, com lousa digital, com equipamento a ser trabalhado dentro das salas de aula, para que a sala de informática não seja o único contato que a criança tenha com o equipamento digital, para que ele não tenha esse contato apenas uma vez por semana, quando vai para a aula de informática. Ele tem que ter a utilização desse material e da sala digital na aula de história, na aula de geografia, na aula de português, na aula de matemática. Nós estamos comprando 465 mil tablets para todos os alunos do ensino fundamental e do ensino médio da rede municipal, para que eles possam continuar as atividades dentro de casa, para que eles possam estudar com o tablet, da mesma forma que o aluno da rede privada tem o tablet à sua disposição, com ligação 3G, com chip 3G, para poder ter acesso à internet. Então, dotar ele das mesmas infraestruturas que hoje tem o aluno da rede privada é importante, seja por conta da pandemia e a possibilidade das aulas continuas e virtuais ainda, seja quando as aulas forem retomadas, para que ele possa ter as mesmas estruturas, o mesmo tipo de equipamento que tem hoje o aluno da rede privada. Eu lembro aqui que nós damos o mesmo tempo a todos os pré-candidatos e candidatos que estão falando conosco, portanto, nosso tempo é curto, vou ter que ir encerrando, mas não quero deixar de falar com o senhor sobre os moradores de rua da cidade de São Paulo. 24 mil era o último censo pré-pandemia, 24 mil moradores de rua aqui na capital. Eu quero, a gente nesse período percebeu que esse número está aumentando, muita gente foi parar na rua nesse período de pandemia e eu quero ouvir do senhor quais são os seus planos para atender essa população e a população mais carente da cidade de São Paulo. O número subiu de 16 para 24 mil entre 2016 e 2019. Nesse ano de 2020, só nos meses de março, abril e maio, 185 mil paulistanos e paulistanas perderam emprego. Nós tivemos 185 mil pessoas que perderam emprego, já o saldo entre carteiras assinadas e demissões. Então, é claro que a crise sanitária trouxe consigo uma crise social e uma crise econômica. Por isso, foi importante todo o trabalho que tem sido feito pela prefeitura, através do programa São Paulo Cidade Solidária, para distribuir 1 milhão e 800 mil cestas básicas, não deixar ninguém passar fome. Nós dobramos a quantidade de consultórios na rua, que é exatamente o PSF, o Programa de Saúde da Família da População em Situação de Rua, o que fez com que a gente tivesse, proporcionalmente, a mesma quantidade de óbitos, por decorrência do coronavírus, da população em situação de rua, quando comparada a todo o restante da população. Nenhum morador de rua morreu de coronavírus na rua, todos foram atendidos, todos foram encaminhados para a rede de saúde. O Hospital da Bela Vista, que foi um dos oito hospitais novos que nós reabrimos agora durante a pandemia, vai se tornar o hospital referência para a população em situação de rua. Ampliamos a quantidade de vagas nos abrigos municipais, nós temos hoje 24 mil vagas de acolhimento só para a população em situação de rua. Transformamos grande parte dessas vagas em vagas 16 horas para vagas 24 horas, ou seja, ele pode ter a tranquilidade que ele vai continuar naquele local. Antes, ele dormia e tinha que sair durante o dia, e aí não tinha certeza que teria a vaga no período noturno, de novo, tinha que enfrentar a fila para voltar a frequentar aquele abrigo. Agora, isso não acontece mais na cidade. Estamos montando abrigos específicos para idosos, para as famílias, para as mulheres, para poder diversificar esse atendimento, acolher essa população e apostar muito grande no ano que vem na geração de emprego e renda, na porta de saída desse problema social, com qualificação, com possibilidades de investimentos aqui na cidade de São Paulo, com uma aposta na economia criativa, o setor de serviços, que é a cara, que é a vocação da cidade de São Paulo, a cultura, o esporte, a gastronomia, o lazer, exatamente nessa linha que a gente precisa apostar para poder gerar emprego e renda, para poder reduzir desigualdade na cidade de São Paulo. Então, é o trabalho na área assistencial, junto com a área da saúde, e a porta de saúde, a porta de saída com a geração de emprego e renda. Bom, nós agradecemos a gentileza do prefeito de São Paulo, candidato pelo PSDB à reeleição e prefeitura de São Paulo, Bruno Covas, prefeito que já tem participação confirmada aqui conosco no nosso primeiro debate dia 1º de outubro, né? Dia 1º de outubro estarei aí, será um prazer poder participar do, não só do primeiro debate desta campanha, mas do meu primeiro debate como candidato a prefeito. É isso, prefeito Bruno Covas, obrigado, boa sorte na disputa, a gente vai ter outras oportunidades também para debater mais assuntos com o senhor, com outros pré-candidatos. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ivan, obrigado, Ellen. Um abraço para você, ouvinte.